...ali fora, mas acabamos transferidos para a sala de palestra, mas a ideia de conversar acho que permanece, independente do espaço. Então, acho que a gente pode ir conversando. Comecemos, portanto, do... Tá, é, desculpa. A ideia de conversa permanece. A gente fez uns dez slides, só para guiar um pouco o histórico do que foi feito, e algumas coisas que se pretende fazer. E, em seguida, aí vira conversa, mesmo perguntas e interação entre a gente. Eu não sei como tirar isso daqui. Isso daí não tinha antes. Bom, tem uma sujeirinha na tela ali, que eu não faço a menor ideia de como... É para fazer mistério. De como tirar ela dali. Ahá. Tá, vamos lá. Afropython. A gente trouxe alguns textos aqui do que está lá no nosso portal, no nosso site, afropython.org. Algumas informações básicas, por exemplo, do que é um Afropython. O Afropython é um movimento que tem o objetivo de incentivar a população negra nas áreas de tecnologia. A gente deixou ali uma oficina de programação, porque começou com o propósito, a ideia de fazer a oficina de programação. Mas já desde o primeiro evento, foi bem mais do que isso. Algumas experiências, a gente vai contar algumas coisas. Como é que o Afropython surgiu? Dentro dos eventos de tecnologia que a gente ia, tipo Django Girls, Race Girls, começou por aí, a gente viu, TDC, entre outros, a gente viu que éramos poucos, poucos negros dentro dos eventos. E a gente disse, nossa, se a gente é mais de 51% da população brasileira, como é que somos tão poucos nos eventos? E daí se juntou um grupo de pessoas, o Felipe, a Andres, a Amanda, que não puderam estar aqui hoje. E daí, vamos fazer alguma coisa pensada em nós. Esse projeto se deu, acho que, se eu não me engano, em seis meses. Foi pensado, foi correria direto, vamos fazer em novembro, que foi o primeiro evento. E a gente ficou, tipo, nossa, uma correria. Sim, e justamente porque ele é bem mais que uma oficina de programação, já no propósito dessa galera que começou e que virou a realidade nos dias do evento, os eventos são iniciativas bem marcantes, tanto para quem participa, quanto para quem organiza, quanto para quem ministra, monitor ou instrutor das atividades ou palestrantes. Como a Desir falou, as razões que nos unem são um tanto óbvias, somos maioria na sociedade, mas não nos enxergamos, não nos vemos em várias posições de poder na sociedade, particularmente no mercado de trabalho, particularmente no mercado de trabalho, em TI. Para quem é o Afropighton, o Afropighton é um evento para pessoas interessadas. Iniciantes ou não, a gente já tem uma galera muito... profissionais muito, muito top. envolvidos e participando, mas pessoas interessadas na área de programação e na área de TI. Notem que não está descrito ali que é um evento para pessoas negras. É um evento aberto, inclusivo, onde pessoas de... Outras etnias. Outras etnias, todos possam se ver representados e participantes e membros daquele grupo, igualmente. Bom, por que existimos? Por que essa galera, o pessoal começou a bolar esse evento? Para aumentar a representatividade. Justamente para que todos possam se ver, se reconhecer. na área de tecnologia, ontem ainda, a gente teve uma palestra muito interessante da Keila Menezes, que ela mostrou uns dados, algumas de vocês estavam lá, da diferença de posições de gerência e chefia na TI. De homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E eu falei isso nessa ordem de propósito, porque é decrescente nessa ordem. Em algumas empresas... Drasticamente decrescente. Em algumas empresas não existe mulheres negras em cargo de chefia. Algumas, muitas. Bom, o que é representatividade? Em alguns fóruns, em alguns lugares que a gente fala sobre esse assunto, é meio dispensável falar. Porque é um tema que, ainda hoje, não é tão presente nos eventos de tecnologia. Mas, representatividade é muito simples. quem faz a história, quem toma as decisões, quem tem os capitais de poder, se faz visto, se faz ver. E se faz como... Eu não sei falar isso. Se faz ser um modelo. Então, se a gente não se vê, a gente não tem modelo. O protagonista é da própria história, mas a gente precisa de referências. E onde estão essas referências? E uma das vontades que a galera junta tem é de inclusão de pessoas negras na tecnologia. E inclusão em vários níveis. Seja oficina de programação iniciante, seja ajudar-nos uns aos outros em colocação. Por exemplo, tem um companheiro que avisa, estou procurando emprego, me especializei mais nessa tecnologia. Por outro lado, estou precisando de alguém que saiba tecnologia. O Afropighton também é uma rede de apoio. Entre nós, da comunidade negra. E é isso. Esse é o outro lado da representatividade. Desenvolver essas referências. Ter as pessoas que sejam referências para que outros, possivelmente outros mais jovens, possam ver que tem uma possibilidade, tem um caminho, tem uma alternativa de ser, sim, um profissional. Ou não. Se ver representado profissionalmente. Tipo, como mulher, como LGBT, negro, índio. Sim. Um detalhe também, já passou esse slide, mas não sei se vocês notaram, quando a Desi falou das pessoas que primeiro se envolveram em organizar e fazer isso acontecer, Amanda, Andresa, o Felipe e outras, é bem importante também para a gente essa marca que tem uma participação de mulheres muito forte. Uma parte desse pessoal já era o pessoal do Jungle Girls em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, não sei se só em Porto Alegre. Talvez por isso também tem essa marca, mas é uma coisa que é bem positiva no grupo. O que queremos? Empoderamento. É isso, empoderamento. Como a gente faz? Com parceria. É um grupo, a Desirê falou, é uma comunidade, é um grupo de pessoas que se ajudam, que trabalham juntos em prol disso. nós temos parceiros afeituosos e apaixonados e engajados no combate ao racismo e na geração de oportunidades para esse nosso público, para esses nossos públicos, e parceiros tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. eu achei muito importante a gente falar, citar e mostrar alguns dos parceiros, pessoas jurídicas, empresas, em eventos, assim, no Fisley, pelo menos, não é muito comum se fazer propaganda de empresas que não estão patrocinando um evento, por exemplo. mas nesse caso é o tipo de coisa que a gente faz questão de mostrar. Porque são organizações, tem pessoas também, mas aqui tem organizações que viram ou já conheciam, provavelmente, o valor desse tipo de ação e apostaram junto. E também a gente não procura só parceiros pelo valor financeiro ou por algo que pode oferecer. E se eles estão incluindo essas pessoas dentro da empresa, é legal patrocinar e a gente precisa disso. Mas o que adianta a gente pegar uma empresa que não acredita no que a gente acredita? Então, tem essa preocupação também. Tem uma coisa que a Andresa fala que é muito bonita, muito importante também, da importância de falar sempre dos parceiros. até para uma questão das pessoas, particularmente as pessoas negras, se sentirem mais habilitadas, mais empoderadas a participar, ser um membro de uma organização dessas. Na candidatura, em processos seletivos, contribuindo, por exemplo, para mitigar, talvez, um pouco, a síndrome de impostor. A síndrome de impostor, no caso das pessoas negras, também vem acompanhada com um caminhão de experiências ruins, que alimenta essa síndrome de impostor também, entre outras coisas. Então, ver, reconhecer que tem, olha, tem aquele lugar, aquele, aquele que eu não vou ser tratado como, como mente sou, ou como já fui, é importante. o Afropato, ele nasceu ano passado, então, programação voltada para um público diferenciado. Isso não dá dinheiro, isso não dá retorno, e a gente ouviu muito, não. Ah, e tem mais um aqui, bem recente, que está envolvido com a gente, mas não deu tempo de botar o logo, que é a SAP, S-A-P, que estão volando uma atividade futura, bacana, ainda a ser divulgada. O que já fizemos? Conta, Desirê, por favor. Bom, a nossa oficina foi em novembro de 2017. Espera aí, deixa eu tirar o casal. Vou mostrar a camiseta, que ela é linda. Cuidado, que está frio. Bom, deixa eu contar parte da história dessa camiseta, que esses retalhos aqui, eles vieram da África. Teve uma menina que entrou em contato falando que tinha tecidos. E esses retalhos realmente contam parte da nossa história. Não é simplesmente fomos numa loja ali no centro e compramos. Não, ele é da África. Ele veio representando uma história, uma força, uma cultura. O primeiro evento foi em novembro de 2017, praticamente seis meses, um pouquinho antes depois que foi idealizado. Teve mais de 70 participantes. Foi o sábado, o dia inteiro, no Senac, ali no centro. Participantes negras e negros e LGBTs. E foi muito legal, foi muito intenso. E também a emoção das pessoas, assim, foi um lugar que elas não se sentiram acuadas, não se sentiram deslocadas, sabe? Tu vi que elas se sentiram. E elas falavam, nossa, o primeiro lugar que eu me senti acolhida, o primeiro lugar que eu me vi representada. tanto em nós, coaches, eu fui uma das coaches que ajudava os participantes, o evento é para ensinar Python, começar um site de Python. Tem todo um tutorial e os participantes seguem aquele tutorial e a gente fica ali caso elas precisem de apoio, tenham alguma dúvida. E o segundo evento que nós fizemos foi esse ano, em maio. O segundo evento aconteceu esse ano, em maio, que foi um pouquinho diferente da nossa proposta inicial, que a princípio a gente só pensou, cara, vamos fazer um evento de programação para inserir as pessoas negras na programação e ajudá-las. Mas daí foi tão grande, foi tanta procura. No primeiro evento teve gente de outro estado se inscrevendo. Como é que eu faço para participar? Onde é que é? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nossa, como é que eu faço para trazer aqui para a minha cidade? E isso continuou. E a gente falou, cara, é muito maior que isso, a gente precisa fazer alguma coisa. E por causa disso se criou a trilha Palmares, que foi um sábado inteiro com três salas temáticas onde tinham vários metups de 15 a 20 minutos com palestra diversa sobre programação, sobre diversidade de gênero, sobre RH também, como fazer um currículo. Ah, tem aí os metups. Não está o nome das palestrantes e palestrantes, mas foram, tipo, muitos fodas da programação, que foi bem legal. Gente que, nossa, fez muita diferença. É a sala Dandara. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Sala Supupira, sala Zumbi, todas as representações também. No slide anterior, só para quem às vezes pode ter ficado esperando o que é que significava o asterisco, eu já tinha falado antes que era aquela coisa da presença de bastantes mulheres na organização e no participado do Afropython. E aí está as nossas redes sociais, onde vocês podem nos encontrar, entrar em contato, se quiserem apoiar também, tanto como palestrantes, como financeiramente, ou conheçam alguém que queira participar, é só entrar em contato com a gente. Talvez o mais fácil de interagir ali seja a rede social do Facebook, que tem as coisas do dia a dia, a divulgação do que está acontecendo. O Afropython.org, que é o site raiz, sempre traz as informações gerais do que é a ideia, o projeto e o evento mais próximo. GitHub tem os códigos do site, do tutorial e de outras coisas que são usadas para fazer os eventos. No caso de dúvidas, o e-mail é aquele ali. E além de tecnologia, rede, de plataforma, isso é feito realmente com um bocado de paixão e suor de uma galera que está botando bastante energia nisso para acontecer. O que mais queremos fazer e o que mais vamos fazer? Nosso próximo evento é a trilha Palmares, acho que não é Palmares a próxima, acho que eu errei o nome. Agora, 11 de agosto, aqui de novo em Porto Alegre, a segunda oficina tutorial, que vai ser a repetição daquele primeiro evento, vai ser 23 e 24 de novembro, também aqui em Porto Alegre, na semana da Consciência Negra, que tem o dia 20 de novembro, mas também já é um evento com característica bem maior do que o primeiro. Já vai incluir ali uma racatona, palestras e outras coisas. o AfroPython, ISAP e SAP está sendo desenvolvido uma ação e talvez uma das coisas que mais se queira é replicar o evento pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Alguns de nós brincamos às vezes que foi feito aqui em Porto Alegre por essa galera o primeiro AfroPython Porto Alegre tem uma característica interessante dos Jungle Girls e Rails Girls que costumam ser eventos grandes. São eventos que existem pelo mundo inteiro em várias cidades, cidades maiores, cidades menores. O de Jungle Girls de Porto Alegre o último, não, não foi o último, o penúltimo que teve foi dos maiores do mundo. Além do tamanho, já tem o pioneirismo também em outra frente que é o AfroPython. tomara que se espalhe pelo mundo também. Quanto custa? Nada para participar, nada para dar palestra, ministrar curso, ser coach, monitor de tutorial, também não se ganha nada, não se paga nada. Mas, montar eventos tem custo. A boa notícia é que os eventos AfroPython são feitos com bastante eficiência. Então, com bastante pouco dinheiro se faz bastante coisa. Mas, todos indivíduos ou organizações que queiram participar ou que lembrem de alguma organização que tenha uma consciência bacana, que acha que pode ser apoiador do projeto, são muito bem-vindos. e estão todos convidados a se inscrever. Vocês podem participar sem problema nenhum. Não precisa ser preto, não precisa ser indígena. Claro que a gente prioriza esse público, mas todo mundo é convidado. Tem bastante vaga. Estamos chegando na metade do tempo e entrando no que é ou deveria ser esse é o nosso site. O AfroPython Palmares. Aqui já está com as atualizações do que foi a trilha Palmares de maio. Aquelas informações gerais que hoje vocês viram aqui. os nossos queridos apoiadores. O local dos eventos que a gente fez até hoje é um dos principais parceiros, que é o Senac Porto Alegre, a Faculdade Senac. O nosso código de conduta, como todo evento que se preza, tem. O contato aqui para quem quiser falar com a gente ou ajudar a espalhar a palavra. No nosso evento tem alguém responsável pela conduta que é apresentada no início. Então, você não sofreu algum assédio ou alguma situação, mesmo sendo dos coaches ou de algum palestrante, a pessoa vai ser responsável, pode chegar para ela de cantinho e falar, não precisa se expor e a situação vai ser resolvida naquele momento mesmo. É para ser um seguro. De conteúdo era basicamente isso que eu me lembro que a gente tinha para falar e a gente queria que vocês falassem agora. Se vocês querem perguntar, falar, gritar, esse é o momento. Quem falar vai ganhar a camiseta dela. Dúvidas, críticas, sugestões, as camisetas não estão à venda, gente. É exclusivo. Mas vão ganhar no evento de agosto agora. Se forem no evento, a Kate guarda um em agosto. Parece que a Kate conta com uma camiseta. café da manhã. E um baita conhecimento. Eu queria parabenizar vocês pelo projeto. Realmente, é muito legal ter alguém que está se colocando para incluir a inclusão social também na TI. e isso com certeza estava faltando. Falta, hoje. E a questão de vocês montarem, bolarem esse projeto e irem adiante e continuarem espalhando, isso é bem importante. Parabéns para vocês. Obrigada. Eu queria saber se vocês vão divulgar esse evento agora, que vai ocorrer em novembro, nas escolas ou nas faculdades. Qual é o plano? A gente, geralmente, divulga nas nossas redes sociais. Eu trabalho numa escola, eu divulgo na minha escola, mas, se você precisar de material, também pode entrar em contato com a gente, que a gente te manda material para te divulgar no local que você trabalha ou pessoas que você conhece. E assim, a gente vai divulgando. Nossos parceiros também divulgam nos sites, nas redes sociais deles. Geralmente, assim, é boca a boca. E vocês têm disponibilidade, por exemplo, de ir até algum local para divulgar ou para fazer uma oficina num local que seja uma estrutura escolar, por exemplo? Sim, a gente tem bastante gente. e a gente conversa sobre o projeto, vê o tempo e alguém se disponibiliza e vai. Talvez não seja possível naquela estrutura que a pessoa tenha pensado naquele momento, mas sim. Porque eu estava pensando lá no IF da Restinga, né? Que é um local de bastante... Olha que, por sinal, moro na Restinga. Pois é. Que loucura. Eu conversei contigo sobre isso antes e agora eu fiquei pensando que, de repente, se vocês colassem lá, seria uma boa ideia, né? Sim, sim. para divulgar. Porque tem muita gente e é um pouco difícil de conseguir o deslocamento de todos os alunos. Então, se vocês pudessem fazer um evento lá que tem forte informática, eletrônica e lazer, sabe? Que são os cursos que a galera mais faz lá. Tem muitos alunos. Eu acho que eles iam se pilhar muito, sabe? Ah, eu queria parabenizar vocês, que é muito legal a ideia. Obrigada. Desculpa, eu não ouvi bem. Você estuda ou trabalha no IFE, Restinga? Tá. Tem algumas pessoas, tanto moradores quanto... Tem até... Eu lembro de pelo menos um estudante da graduação lá no IFE. É. E é isso. É um grupo de voluntários. Eu acho que tem uma boa possibilidade, sim, dependendo da data, do momento, da proposta, achar alguém disponível. Fernando. Fernando. Ele é da informática. Ele faz análise em TI. Tá. Eu não sei o nome de todos os cursos. De noite. De noite. Depois eu vejo o contato dele e pergunto para ele se eu posso te passar, né? Isso. Beleza. Então, tá. Oi, tudo bom? Parabéns pela iniciativa. Achei muito legal. No evento, vocês ensinam programação do zero para as pessoas? Vocês falam das novas tecnologias? Das tecnologias? Desculpa. Está dando para o direito. Oi? É que eu não estava te entendendo, mas eu estava fazendo a micropoli. Ah, tá. No evento, as pessoas chegam sem background nenhum. No evento, vocês aproximam a comunidade negra que já trabalham com tecnologia. Chegam pessoas de todos os níveis já de conhecimento prévio ou acontece muito também das pessoas aprenderem durante o evento? Tem um mix. Tem pessoas que chegam sem saber nada, tipo, olha, eu estava dormindo e me arrastaram para esse evento. Tem pessoas que sabem muito, que se disponibilizam aí lá, que sabem muito. e às vezes querem, sabem muito de Java e querem iniciar no Python. Sabe? E daí começam, vão lá para ver como é que é. Tem pessoas que querem migrar de área, tipo, sair da comunicação e estar pensando em entrar na programação e também, ah, vou ver como é que é, mais ou menos, ver se eu vou curtir. Geralmente é isso. Muito obrigado. E parabéns, continua com a iniciativa. Obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.